Boa noite pessoal, minha proposta aqui nessa rápida apresentação de 15 minutos é focar mais no design em si e menos um pouco na parte de ferramenta, vou falar um pouco de ferramenta no final e dar umas dicas, mas é mais a parte de projeto, as dificuldades que o designer tem na criação e tal, e um parte também o desenvolvedor que vai receber aquele material e vai ter que entender aquilo e executar aquilo no WordPress, então, para começar, meu nome é Hans Moslin, eu sou webdesigner formado, na verdade formado em design gráfico, webdesigner da vida, hoje trabalho mais como desenvolvedor do que como designer, mas meu coração é de designer, então assim, foi a vida que me levou ao desenvolvimento, mas eu gosto sempre de lembrar que eu trabalho um pouco nas duas áreas, tem aí várias mídias sociais, não mantenho muitas delas atualizadas, porque são muitas, mas eu tento, bom, vamos lá, vou falar basicamente em quatro tópicos aqui hoje, um conceito bem básico sobre o que seria essa parte de criação de design responsivo, uma parte de estruturação, cuidado com imagens e, no final, uns bons exemplos, coisa rápida. Começando com os conceitos básicos, do que eu leio e do que eu sei hoje, eu poderia definir, assim, webdesign para uma pessoa leiga como três grandes princípios, webdesign não, perdão, o design responsivo. Você tem que ter uma ampla abrangência, atender diversos formatos de tela, você tem que priorizar conteúdo e bom uso da aplicação e você tem que, aí é o grande objetivo, né, gerar uma boa experiência de uso. Quando você desenvolve um site e você pensa nele, seja, ah, vou pensar ele mobile first, vou pensar ele desktop first, o importante, quando você passar nessas fases de projeto, é que você tem que sempre levar em consideração que o importante ali é você lembrar não só da largura da tela, mas é da resolução que ela vai ter, porque hoje a gente tem uma infinidade de aparelhos rodando no mercado e você tem aparelhos com alta resolução, com baixa resolução. Então, mais importante do que você pegar lá e colocar lá uma resolução de 320 e tal, você tem que pensar nessa questão de como que ele vai carregar a sua página no aparelho. Porque, às vezes, você pensa somente no tamanho e quando o cara carrega a página no celular, não fica legal, a imagem estoura. Esses detalhes são importantes na hora que o designer vai desenvolver o projeto. Com relação ao conteúdo, você tem que pensar na parte de texto, fonte. Não adianta nada você pensar em um excelente layout para desktop com a fonte bonita e tal e abrir esse mesmo layout adaptado para mobile, sem uma visão e um planejamento legal, que a fonte vai abrir enorme, vai abrir com entrelinhas ruins, o cara não vai conseguir ler o texto, vai ficar revoltado. Então, esse tipo de cuidado de refinamento, ele fica no seu trabalho. Então, assim, quantos designers tem aqui hoje? Só para ter uma noção. Tá, beleza. E o resto é só desenvolvimento, né? Tá. Bom, vou continuando aqui. Quando você faz essa parte de conteúdo e de aplicação, o importante na aplicação também é que existe uma tendência que as pessoas, às vezes, fazem que você passa de um aparelho para outro, de uma tela para outra e você tem a tendência de retirar alguns elementos de lá. É importante você ter muito cuidado quando você faz isso, porque, às vezes, o teu usuário vai querer buscar aquele conteúdo que você tirou, ele não vai encontrar. E aí você vai frustrar o cara. E um usuário frustrado é um usuário a menos no teu site. Às vezes, você atrapalha na conversão. Então, assim, é óbvio que a tela é menor, existem problemas que você tem que colocar aquele layout lá dentro, mas é sempre bom pensar, pô, será que vale a pena eu manter isso aqui? Quais são os prós e os contras eu manter isso aqui? E aí, sim, tomar uma decisão com base em fatos, em resultado, e não só de forma arbitrária. E, no fim, você acaba gerando essa experiência de uso. Bom, isso é o básico, tá? Agora, para atingir isso, tudo começa em uma boa estrutura. Um projeto gráfico bem estruturado, ele vai perdurar. Porque, assim, se eu fosse fazer uma comparação meio estúpida, o Panteão, que está lá na Grécia, ele só está em pé até hoje porque ele tem uma boa estrutura, porque ele tem boas colunas. Se eu fosse transplantar isso para dentro do design, o que eu poderia pegar disso? Eu tenho que usar um bom sistema de grade, quando eu for criar o meu layout, para que quando eu passe isso para o desenvolvedor, ele olhe e entenda. Não, tudo bem, isso aqui eu coloco na coluna da esquerda, isso aqui eu coloco na coluna da direita, isso aqui fica no conteúdo, ok. Eu vou ter que usar essa estrutura dentro dos outros formatos de tela, porque o desenvolvedor não tem que adivinhar qual vai ser o layout do tablet e nem do celular, eu tenho que fornecer isso para ele. Dá trabalho? Ok, dá trabalho. Você vai ter que gerar quatro telas, mas é melhor você gerar as quatro telas do que o seu desenvolvedor. Eu garanto. E outra coisa, comece pelo papel. Hoje, tem toda essa questão da metodologia ágil, de que tem que entregar no prazo, tal, 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 tal. Só que se você pegar e rascunhar, pega um papel, vai lá, faz um rabisco, mostra para o cliente, é isso aqui que você quer? O caso seja, vai ter um feedback imediato ali. Entendeu? E você não tem nenhuma interface trabalhando contra você. Você não tem um mouse, uma pen, não sei o que lá. É o seu, mas a sua mão é o seu papel, cara. Entendeu? É óbvio que tem gente que tem mais talento, menos talento na parte de desenho, mas um quadrado dentro de um monte de reta, todo mundo sabe fazer, né? E no final, planeje cada formato, porque é importante isso. Vai dar trabalho, eu sei, mas você está se resguardando de possíveis refações, de possíveis frustrações que você pode encontrar pelo caminho. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre a experiência própria que eu tenho, porque, assim, existem várias formas de você estruturar o seu trabalho, cada um tem sua preferência. E nessa hora, vale a pena o designer trocar uma bola com o desenvolvedor. Digo isso porque, se o cara do design tem lá uma grid dele própria, e o desenvolvedor, ele segue um padrão, seja ele qual for, se você não sabe o padrão do desenvolvedor, o cara vai colocar o teu layout no padrão dele e que se dane o teu trabalho, porque é o que o cara consegue fazer. Então, se você já puder pensar, de acordo com esse padrão, é óbvio que, salva guardado os limites da criação, você pode também questionar esses padrões, você pode levar o desenvolvedor a, vamos dizer assim, extrapolar esses padrões, mas, normalmente, padrões existem por um contexto lógico importante. No caso aqui, eu vou falar especificamente da minha experiência pessoal, que é o Bootstrap, que é um layout, que trabalha com um layout padrão de 12 colunas, no qual você consegue dividir ele em somatórios de 12 e fazer um layout muito bacaninha. O importante é que sempre vai ter que somar aqui 12, né? Na parte, assim, teórica, é bem tranquilo. Eu olho... Calma, 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 calma. Eu sei que assusta. Pô, não, mas não são 12, são 3 colunas. 1, 2, 3. E essa aqui tá com 2, esse aqui tá com 1, esse aqui tá com 1. Tudo bem, porcentagem, né? 25, 50, 25. Essa numeração aqui é um mero rótulo. Você pode interpretar isso do jeito que você quiser. O importante é você saber que, ah, beleza, no desktop eu tenho 25, 50, 25. Como é que vai ficar no tablet? Ah, tá, eu vou colocar 50 só, vou jogar isso aqui pra baixo, vai ficar 50 também. E tu manda isso pro desenvolvedor. E ele vai entender. E vai fazer. E todo mundo sai feliz. A parte de começar pelo papel, eu, assim, sugestão, tá? É óbvio que você pode usar um guardanapo, um papel ofício, qualquer coisa. Mas, se você puder usar um papel milimetrado, vai ficar bem melhor o resultado. Se você puder, inclusive, investir um tempo, ou até investir num sketchbook mais profissional, ou pegar uma parada pronta da internet e imprimir na sua impressora, jato de tinta, tanto faz, é ótimo porque você já marca. Às vezes, já tem até material que já vem com a marcação do aparelho que você vai desenvolver. Ah, eu vou fazer um layout de tela pra mobile num aparelho XPTO do Android, não sei o quê. Já vem lá o formato bonitinho pra você. Largura, deitado em pé, pega lá e rabisca e acabou. Já mostra pro seu cliente, pro desenvolvedor antes, sempre antes. Mostra lá pro cara, já tá ali dentro do celular bonitinho. O cara já tem uma noção muito melhor de como é que vai ficar o trabalho no final. E, aqui, o resultado final do trabalho de design, assim, em teoria, como é que seria? Você vai gerar um material que pode atender desktop e laptop, em alguns casos. Depende do aparelho, que tem aparelho netbook que cai na área do tablet por causa do tamanho da tela de 14, 13. Aí, acaba ficando aqui. E aí, você acaba gerando, realmente, três arquivos. E aí, você atendeu cada um de acordo com as suas preferências. E aí, aqui, só uma análise rápida de um bom exemplo de web de design responsivo que eu peguei na internet, que é usado por muita gente, que foi um estudo de caso que foi feito. O link tá ali em cima. Eu peguei o layout básico e dei uma marcada de acordo com a métrica do bootstrap. Então, eu vi aqui, par, quatro, oito. E aí, aqui, ele foi subdividindo, tá vendo? Três colunas, coluna inteira, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o layout desktop que ele criou. Olha como é que ficou no tablet. Ele já pegou isso aqui, já jogou de três em três. Aqui, normal. E aí, ele já deu uma comprimida aqui na imagem. Vou voltar só para você ter uma noção. Veja aqui. Deu uma reduzida. Coube. E, no final, para o celular, retirou a imagem, que aí foi uma decisão de design. Não havia espaço suficiente, não havia necessidade, ele retirou. Ah, perdeu o conteúdo? Talvez sim, talvez não. Aqui não fez muita falta, pelo menos em minha opinião. Três colunas, pá, duas colunas. Simples, fácil de entender e rápido de executar. Bom, e agora, para fechar, vou falar das imagens. Porque, recentemente, eu acabei esbarrando com esse conteúdo na web, porque eu não tinha muito essa preocupação, exceto quando o cliente reclamava que estava demorando para carregar o site, que estava demorando, porque estava muito lento, etc, etc. O queixo não resolvia. Eu comecei a pensar, por que eu posso melhorar o site do meu cliente? Aí, eu me liguei que eu estava fazendo imagens muito pesadas. E isso, para mobile, para tablet, é o fim. Porque o cara tem que carregar uma imagem enorme, que, se o cara não fizer um bom trabalho, você só pega aquela imagem enorme e dá aquela reduzida. Isso é horrível, porque você está fazendo o cara carregar a mesma imagem que ele ia carregar no desktop. Então, assim, pensar, vamos gerar uma imagem tablet, vamos gerar uma imagem para o celular. Porque, pelo menos, quando você for carregar, você já pensou no formato exato para aquele aparelho. Então, às vezes, você pode até mudar o foco, o posicionamento da imagem. Se você for fazer um slideshow, não precisa ser aquele slideshow wide que você coloca no desktop. Você pode colocar um mais enxuto, com o texto melhor alinhado, e todo mundo vai ficar feliz. É, você vai ter mais trabalho, mas... Bom, aí, aqui, para facilitar essa parte, felizmente, nós temos uma comunidade, hoje, grande, que está trabalhando em cima disso, que é a Responsive Image Community Group. Se quiser visitar, está aqui o link. Onde eles trabalham exatamente essa questão de explorar os atributos que já estão presentes no HTML5, que eu acho que é o Image Source Set. Depois eu vou mostrar para vocês. Que é onde você pode estipular uma imagem para cada tamanho de tela. Então, você tem lá as quatro imagens. Você fala, essa aqui eu quero no desktop, essa aqui eu quero no celular, essa aqui eu quero no tablet. E aí, você carrega de acordo com o tamanho da tela do cara. Pô, parece complicado, né? Não é, não. Não é, não. Porque eles já fizeram um plugin para o WordPress. Você instala esse camarada aqui, configura o corte dentro do WordPress e diz quando é que ele vai exibir cada imagem. Molezinho. E aí, para fechar, vou citar aqui alguns bons exemplos. Opa. Vamos lá. RICG plugin. Joga no Google o primeiro resultado. Aqui um excelente exemplo. Eu trouxe três, eu acho, né? Foram exemplos de bons sites que eu vi aqui que fizeram um bom design responsivo. Esse aqui do zoológico de rede parque, que o cara tem quatro formatos de tela diferentes. Ele teve a preocupação de fazer um para desktop e um para laptop. Normalmente, o pessoal usa só um, mas aí é o que ele fez. Eu achei bem bacana essa questão aqui da sobreposição e tal. Esse cuidado que ele teve em gerar mais uma tela para fornecer para o pessoal do desktop. Isso é legal porque você, assim, não capa os recursos que você vai ter em uma tela maior, que você pode usar. Você não precisa deixar de usar só para economizar trabalho. Você tem o próprio site dos caras, da RICG, que eles fizeram também responsivo e ficou bem legal. Você tem esse aqui, que eu recomendo muito, que é o Media Queries. Que você tem um apanhado de vários sites responsivos para você olhar, analisar, entendeu? Fazer um estudo. Ele simplesmente lista esse site para você. Você pode, inclusive, cadastrar seu site lá, se você quiser. Aí, se você gostou de algum, você pode favoritar também, pode compartilhar. É bem legal. E, para fechar, temos um bônus que eu coloquei lá no meu portfólio pessoal. Se quem quiser entrar, vai ter lá um PSD, formato 320, formato 480, formato 768, formato 970 e etc, etc. Para quem quiser já fazer desenvolvimento em cima de layout de 12 colunas do Bootstrap. Quem disse que design não faz colaboração, né? E também tem uns outros links legais. Para quem não conhece, tem um framework de Wordpress muito bom chamado Odin. Está no lugar certo para falar sobre isso. Então, já fiz um monte de trabalho com ele, só não tive tempo de colaborar ainda. E, gostaria agora de agradecer, primeiramente, a todos vocês que estiveram aqui presentes, nesse final de tarde de sábado, para ouvir essas baboseiras. Gostaria de agradecer a Wordpress em si, porque eu tenho ganhado um bom dinheiro com isso. Então, tenho que agradecer o tempo todo, tenho que colaborar sim. É open source, tenho que fazer a minha parte. E, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui palestrando hoje. Muito obrigado. E, é isso. Perguntas? Vamos lá. Perguntinha lá atrás. Capitão América, fala aí. Oi. Marco Antônio, prazer. Prazer. Você falou essa questão do Bootstrap, das colunas. Eu trabalho como desenvolvedor e eu sempre insisto para os designers lá da empresa fazerem nesse padrão. Só que, absolutamente, ninguém segue isso. Eu gostaria que você desse uma ideia, já que você é designer. Queria que você me desse alguma ideia para falar para os designers para começar a adotar isso. Desculpa, como é mesmo o seu nome? Capitão América. Marcos, Capitão América. Marco, Marco. Então, o que acontece? Como eu atuei nos dois lados, eu sei muito bem como é que funciona bem as cabeças, sabe? Óbvio que o designer tem lá suas cobranças também e acaba ficando sem tempo para desenvolver um layout lindo, maravilhoso, com quatro versões para o desenvolvedor fazer. Só que eu acho que é uma coisa que você tem que conversar direto com a pessoa, sentar, dialogar, provar os prós e os contras. Pô, vem cá. Quando tu cria, como é que você faz? Ah, eu vou livre. Eu não uso grid, vem da minha cabeça e tal, tal, tal. Aí você pensa, pô, mas olha só, o designer, quando ele se forma, e você pode falar para ele, até para tirar uma onda, tá? Ele estuda grid, ele estuda layout e estrutura, entendeu? Porque isso não é uma coisa que foi inventada para a web, não. Isso vem do impresso, entendeu? São coisas que a gente vai herdando ao longo do tempo, conhecimento acumulado. Então, se você tem a necessidade de desenvolver para quatro, cinco formatos de tela diferentes, como que você não vai usar uma grid? Tem que usar uma grid. Até para você poder espaçar legal, para você determinar as regiões. Ah, mas eles não fazem no layout do Bootstrap. Mas, se você cria no layout do Bootstrap, então, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo? Por favor, microfone aqui, querida. Não, é que eu sou designer também e eu também faço, eu também monto os sites no Bootstrap. Eu acho que uma ideia seria, se você puder, sentar com os designers e mostrar como funciona. Olha só, o lance das colunas é o seguinte, essa coluna, quando você apertar, vai cair para cá. Então, vai funcionar assim. É desse jeito que você tem que pensar, entendeu? Porque eu só entendi depois que eu comecei a fazer, que eu comecei a esticar e eu vi como é que era. Ah, são doze colunas, essas colunas eu posso juntar assim, assado, posso juntar de quatro, três, seis, cinco. E aí, eu acho que a melhor maneira é você mostrar como é que é. Porque o cara tem medo de ter mais trabalho, entendeu? Você vai falar, não, por que você não faz doze colunas? Pô, você está me dando trabalho. Eu já estou cheio de coisa para fazer aqui, tem que gerar cinco telas e ainda tem que fazer em doze colunas. Mas é a questão só do cara entender, foi o que ela falou. Às vezes o cara não tem essa visão ainda. Pega esses formatos ali que eu te passei do Media Query, mostra para eles, só para eles terem uma noção de como é que os caras estão pensando. Ele falou, esse aqui usou bootstrap, doze colunas aqui, seis para um lado, três para um lado, quatro para baixo, quatro para cima. Eu já seria um pouquinho mais enfático, vocês que já tiveram aqui na edição passada, no painel que eu moderei, eu falei sobre a questão da estatística dos acessos hoje em dia. Gente, a brincadeira está já batendo 60% fácil para mobile. Então, se o designer não pensar em mobilidade, em acessibilidade, não pensar em responsividade, ele está morto, cara, está morto. Ou só desempregado. Ou desempregado, porque em algum momento essa função dele vai ser absorvida por um front-end que codifica já lealtando dentro de um bootstrap da vida. Então, se ele não se adaptar, se ele não se adaptar, ele morre, ele morre. Última pergunta ali, gente. Só complementando rapidinho o que ele está falando, o que vocês estão falando, para ajudar o amigo ali. Eu acho que caiu na questão que ela falou, você explicar como é que funciona e também você não limitar o design a estar fazendo o layout dele em cima do bootstrap. Porque muitos designers acham que ele tem que fazer o design usando os elementos do bootstrap. E você explica para ele que ele pode usar só a grid do bootstrap. Entendeu? Eu, pelo menos, todas as experiências que eu tive com o design, que eu expliquei que eles não precisavam usar os elementos e sim só a grid, geralmente eles conseguiam assimilar e começavam a trabalhar com o bootstrap. Isso acontece, foi bom você ter dito. Porque, às vezes, a pessoa confunde a folha de estilo do bootstrap com o sistema de 12 colunas e não é a mesma coisa. Ainda tem um segundo parênteses que eu vou colocar aí dentro do teu. O que acontece? Você tem dentro do getbootstrap.com uma estrutura de customização onde se o cara cismou de fazer um layout de, sei lá, 21 colunas, você vai lá e gera 21 colunas. Problema nenhum. Entendeu? Porque ele tem toda uma inteligência de customização ali que te dá a possibilidade de customizar tanto o espaçamento entre as colunas, o tamanho dos containers em todos os formatos e, inclusive, o número de colunas. Então, se você não conseguir convencer o designer, entendeu? Pega a ferramenta e molda a sua necessidade, que também vai te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Penúltimo, hein? Depois, o último ali, para a gente terminar, que a gente já está avançando no tempo. Vamos lá. É... Aqui. Você falou mais cedo da questão do designer junto com o front-end. Por experiência própria. Onde eu estou trabalhando, a gente faz, eu, com o front, o back e o designer. A gente senta, discute o formato, rabisca no esboço, a designer vai e monta em cima do grid. A gente... É... Acho que foi até eu que montei um grid de 12 colunas em um PSD. Ela pega, joga no illustrator e desenha já a tela do desktop, na tela do mobile e na tela do tablet. A gente juntou nós três, sentamos na mesa, rabiscamos e ela faz logo em seguida, seguindo as nossas orientações. Assim, e isso está sendo maravilhoso. Ela já desenha as três telas e é maravilhoso isso. Perfeito. E não dá tanto trabalho assim. Por quê? A gente tem a concepção de que a gente vai ter quatro vezes mais trabalho, cinco vezes mais trabalho. Mas não é bem assim. Porque a parte de layout em si, padrão de cores, fontes e tal, já está decidido. Já foi, já era. Aí é só posicionar na tela. É rápido. Última pergunta aqui. Oi, meu nome é Helio. Eu sou front-end. Recentemente, eu acompanhei o desenvolvimento do site do Google Developers. E eles falaram também bastante para a questão de mobile, na questão não só das imagens, dos breakpoints certos, redimensionar a imagem. Mas também no texto. O usuário mobile não tem tempo de ler um grande conteúdo. Eu queria saber como é que vocês designam e fazem essa mudança de texto, adaptação. Então, usar mais bullet points que tem que ser separado. Tipo assim, se para desktop é uma frase de quatro parágrafos, para mobile você tem que reduzir para duas. Ou trabalhar com bullet points que são tópicos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão do texto também. A adaptação do texto para mobile. Bom, só para esclarecer, essa parte de conteúdo não é meio forte. Embora eu vá cuidar um pouco da parte de apresentação. Se o cara fornecer 500 linhas, eu vou ter que publicar 500 linhas. Eu não vou poder capar o texto do cara, porque não fui eu que desenvolvi. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem uma concepção de que o usuário mobile não lê, de que o usuário mobile tem pressa, de que o usuário mobile é preguiçoso, que ele não quer carregar a página e tal. Mas isso na verdade é uma tendência, só um instantinho, que a gente tem em qualquer dispositivo. Se a gente está navegando desktop e o texto é grande, a gente não vai ler. Se estiver no mobile, também a gente não vai ler. Então, assim, depende da situação. Muito. Depende do seu público. Depende do tipo de conteúdo que você está produzindo. Depende do engajamento que esse público tem na leitura do seu conteúdo. E o design tem que estar inteirado nisso. Design não é o cara que só desenha aleatoriamente a gosto pessoal. Ele tem objetivo, tem foco, tem que sacar de tudo isso além do design. E aí, para fechar, só complementando, eu ia colocar aqui um material e comentar, só que como são 15 minutos não dá, falar sobre os sete mitos do desenvolvimento mobile. Não sei se vocês já ouviram falar. Coloquei lá na parte de bônus um vídeo de um cara falando sobre isso, onde ele vai colocar sete pontos importantes que a gente acha que são verdade e que aí ele coloca estatísticas provando que não é bem assim. Uma dessas coisas em relação a essa questão da pressa do usuário mobile. Porque hoje, isso é estatística, tá? Nós temos gente usando mobile o tempo todo. Tipo, não é só, ah, vou entrar nesse site rápido aqui, tchau. Não, tem gente que fica no mesmo aplicativo três horas seguidas. Tem gente que leva o celular para o banheiro, entendeu? Então, assim, essa questão de você, ah, não, porque tem que ser rápido, porque tem que ser isso. Tem que ver qual é o teu usuário e qual é o comportamento que ele tem, ok?